E foram publicadas no Diário Oficial as novas regras para o uso dos cheques. A intenção é oferecer maior segurança tanto aos comerciantes quanto aos consumidores. De acordo com o Banco Central, só no ano passado mais de 70 milhões de cheques foram devolvidos. As novas regras para a emissão de talão e compensação de cheques foram aprovadas na última quinta-feira pelo Conselho Monetário Nacional. O objetivo é tornar mais seguro essa forma de pagamento. Os bancos terão de refazer os contratos com os clientes para estabelecer claramente os critérios para a concessão de talões. Será criado ainda um cadastro no qual o comerciante terá informações sobre o cheque que estiver recebendo. A medida agrada as entidades que representam o comércio. Já era tempo de moralizar o cheque e de prestigiar ou garantir quem recebe o cheque. Isso é importantíssimo para o comércio. Para o Banco Central, a medida pode ajudar a reduzir a emissão de cheques sem fundo. Segundo o BC, dos 1,12 bilhão de documentos compensados em 2010, no valor de 1,029 trilhão, 71 milhões de cheques foram devolvidos. No valor de 83 bilhões, 63 milhões de cheques foram devolvidos por falta de fundos. Em Mato Grosso, segundo a CDL, o índice de inadimplência nos pagamentos com cheques nos últimos cinco anos chega a quase 50 milhões. Agora os bancos serão mais exigentes na hora de sustar cheques, nos casos de furto e extravil. O boletim de ocorrência deve ser apresentado em, no máximo, dois dias. Caso contrário, a instituição poderá compensar o cheque. Os bancos têm prazo de um ano para se adequar às novas normas. Quem vai gerenciar essa questão dos cheques devolvidos e também furtados? Quem tem que gerenciar é o banco. Os bancos que vão ter que gerenciar e fazer um banco único. Que poderão contratar o SPC, como sendo o informante que irá disseminar essas informações para o comércio. No caso aqui de Mato Grosso, existe alguma negociação para que a CDL, a SPC, possa vir gerenciar esse serviço? Nós temos uma negociação com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, para que a CDL seja um ponto de recepção dessas informações, quando alguém é furtado ou roubado de seu talento-cheque ou extravio de documentos. porque o interesse do comércio é fundamental. E aí esse cheque não poderá mais circular, porque no momento em que ele registrar a sua queixa na CDL, imediatamente o Brasil inteiro vai ficar sabendo que aquele cheque foi furtado e não poderá circular. A partir de agora, é obrigado registrar um boletim de ocorrência e antes como é que funcionava? Antes era opcional, agora é obrigatório. Em dois dias úteis, o consumidor terá que apresentar no banco um BO. E o banco vai analisar se o correntista está falando a verdade ou não.